Lançado globalmente um pouquinho antes do seu principal concorrente, o novo Motorola RAZR 50 Ultra chama a atenção pela evolução e tem potencial de ser o primeiro dobrável de muita gente. Esse aparelho traz um formato agradável ao uso, tem nova tela externa de 4 polegadas, plataforma Qualcomm Snapdragon 8S Gen3 e duas câmeras traseiras de 50 megapixels. Será que vale a pena apostar em um dobrável da Motorola agora em 2024? Ele vai ser um forte concorrente do futuro Galaxy Z Flip 6? É isso que vamos descobrir agora nesse rápido hands-on. Por isso, já curte o vídeo e vamos lá. Em termos de design, o novo Motorola RAZR 50 Ultra se parece muito com seu antecessor, para aqueles usuários mais desavisados, mas as melhorias estão nos detalhes. Isso porque nessa geração, a dobradiça de aço melhorou bastante para ser mais suave que no RAZR 40 Ultra, sendo que o vinco na tela também reduziu consideravelmente, tornando esse novo dobrável muito mais elegante. Se você já segurou o aparelho do ano passado, vai sentir a diferença. É sério. Além disso, como estamos falando de um dobrável, usar o RAZR 50 Ultra é muito tranquilo, mesmo para quem tem mãos pequenas, uma vez que você pode fazer muita coisa apenas com a tela externa. O peso total aqui é de 189 gramas, sendo que a construção é feita em alumínio da série 6000 para garantir resistência, enquanto que há couro vegano na parte traseira. E por falar nele, o RAZR 50 Ultra tem tela externa de 4 polegadas, já que a de 3,6 polegadas foi levada para o RAZR 50 padrão. Isso faz com que os mais perfeccionistas gostem desse design. Isso porque a tela agora ocupa metade da traseira do aparelho, deixando tudo mais simétrico por aqui. O novo RAZR 50 Ultra também recebeu certificação IPX8 para proteção contra água, algo que é uma boa evolução para um smartphone dobrável. Mas é claro que não há nada que proteja contra poeira e afins. Para desbloquear o smartphone dobrável da Motorola, você pode usar o sensor de digitais integrado ao botão de energia, que funciona muito bem e ajuda a usar o aparelho apenas fechado. Inclusive, preciso mencionar nesse hands-on que, quando fechado, o RAZR 50 Ultra tem basicamente zero gap, uma ótima evolução construtiva no segmento e que vai agradar bastante. Na parte inferior, temos porta USB-C, microfone e saída de áudio, botões na lateral e um microfone no topo. Por fim, na caixa, a Motorola manda o smartphone, cabo de carregamento, manuais, chave de remoção de chip, carregador de 68 watts e uma capa protetora premium. Um rápido adendo aqui, essa capinha fornecida pela fabricante ajuda bastante você a proteger o aparelho e ela também tem uma alça, que permite carregar o celular pendurado no pescoço ou como uma bolsa. É uma ideia interessante e que agradou bastante. Ótima iniciativa da Motorola. Como todo dobrável que se preze, o novo Motorola RAZR 50 Ultra tem duas telas. Começando pela principal, ela é uma POLED de 6,9 polegadas que tem resolução Full HD Plus e suporta a taxa de atualização de até 165 Hz na modalidade LTPO. O brilho máximo é de 3.000 nits e isso é mais do que suficiente para ver conteúdo sob forte luz solar. Já a externa é uma POLED de 4 polegadas que também é LTPO, oferecendo taxa de atualização de até 165 Hz e com brilho máximo de 2.400 nits. Como o display externo vai ser o mais usado no dia a dia, podemos dizer que o brilho está de bom tamanho e você vai poder usar o RAZR 50 Ultra na rua sem se preocupar em abrir o aparelho. Em multimídia temos som estéreo, de boa qualidade, com certificação DOPE Atmos, algo que garante aquela pegada de som mais imersivo. Nos testes iniciais podemos dizer que há volume alto, mas podendo distorcer no máximo. É o padrão dos smartphones. Não tem milagre que faça caber um alto-falante mais poderoso em um corpo tão pequeno. No campo do poder de processamento, vamos lá. O novo RAZR 50 Ultra adota o Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 e ele trabalha com 12 GB de RAM, LPDDR 5X e 512 GB de armazenamento interno UFS 4.0. No dia a dia você vai notar que o 50 Ultra vai rodar qualquer aplicativo de redes sociais, mensageiros e até mesmo games mais pesados sem qualquer tipo de problema. Tudo bem que o Snapdragon 8S Gen 3 não é o próprio topo de linha Snapdragon 8 Gen 3, mas isso não deve ser muito percebido pelo usuário comum. A diferença maior, sem sombra de dúvidas, estará nos games após a primeira hora de jogatina. Em conectividade, a 5G em Dual SIM, sendo um virtual, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 e NFC para pagamentos por aproximação. Ou seja, aquele combo completinho de um topo de linha. Já a bateria é de 4.000 mAh, suportando o carregamento rápido de 45 watts com fio e 15 watts sem fio. Como dito anteriormente, a Motorola manda o carregador rápido de 68 watts na caixa, ajudando a carregar rapidamente o Razer 50 Ultra em momentos de aperto. Ainda é muito cedo para darmos o nosso veredito sobre a autonomia desse aparelho, uma vez que ainda vamos fazer os nossos testes padronizados aqui na bancada do TudoCelular. De toda forma, posso dizer que o carregamento rápido é uma jogada importante para um smartphone que tem uma bateria um pouco menor que o padrão atual do mercado. Mesmo assim, já posso dizer que tudo pode ser compensado caso o usuário fique mais tempo usando apenas o display externo. É uma situação que vamos analisar nos mínimos detalhes. Antes de passar para o software, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Todo dia tem vídeo novo por aqui e é claro que você também pode ativar o sininho para ser notificado. Recado dado, vamos falar de sistema operacional. Vamos lá, o novo Motorola Razer 50 Ultra sai da caixa rodando o Android 14 como sistema operacional por cima da interface pouco modificada da fabricante. Mas é claro que, por se tratar de um dobrável, a Motorola inclui por aqui alguns recursos extras pensados para deixar a experiência mais personalizável. Um exemplo disso é que há uma sessão inteira dedicada ao display externo para que você possa ativar o modo Always On Display, mexer na paleta de cores, trocar o papel de parede e muito mais. Você também pode colocar widgets e escolher quais informações vão aparecer quando o aparelho está bloqueado. Enfim, a Motorola oferece uma série de opções bem personalizadas. E por falar na tela externa, você pode abrir aplicativos completos nela, como Instagram, Spotify, Google Mapas e WhatsApp. Uma vez que o teclado agora tem um tamanho melhor com esse display maior. Precisa tirar uma selfie com as câmeras traseiras? O Razer 50 Ultra permite isso facilmente, sendo que a dobradiça mais firme permite até mesmo deixar o aparelho de conchinha para que você possa se afastar dele. Em termos de desempenho, a interface da Motorola flui muito bem, uma vez que ela é pouco modificada em relação ao Android padrão. Mas é claro que a empresa faz algumas adaptações para deixar as coisas mais coesas no campo do design. O material U também está muito presente e não há qualquer tipo de exagero, algo que muitos consideram um ponto para lá de positivo. E para fechar esse tópico, a Motorola está oferecendo para o Razer 50 Ultra três grandes atualizações do Android e quatro anos de updates de segurança. Mais detalhes sobre as novidades do software é claro que você vai conferir na nossa análise completa. Passando rapidamente pelas câmeras, o novo Motorola Razer 50 Ultra sai da caixa com dois sensores traseiros de 50 megapixels, mas nesta geração o aparelho abandona a opção ultrawide em favor de um telephoto com zoom ótico de duas vezes. Segundo a Motorola, pesquisas mostraram que os usuários do modelo anterior usaram mais o modo de zoom do que a lente ultrawide. Por isso, nessa geração foi feita a mudança. Além disso, um sensor telephoto também permite tirar fotos no modo retrato e isso é muito bem-vindo por aqui. Falando sobre o sensor principal, ele consegue entregar ótimas imagens em ambientes perfeitos, como em dias ensolarados com boa iluminação natural. Há boa calibração de cores, os detalhes são perceptíveis e a presença de estabilização ótica ajuda muito. Você também pode tirar fotos no formato RAW, algo essencial para profissionais. Já a nova câmera telephoto é até boa para capturar detalhes durante o dia, mas o foco é menos preciso e não há estabilização ótica. Durante a noite você vai notar uma queda de qualidade em relação ao sensor principal, mesmo com o software tentando compensar as coisas. A falta de estabilização realmente faz falta nesses cenários. Por outro lado, a lente de selfies tem 32 megapixels e é competente. Mas, salvo em caso de videochamadas, usar a lente principal traseira para selfies é muito mais tentador. O sensor é melhor, a resolução é maior e as fotos ganham mais qualidade. A filmadora permite gravação em vídeo em 4K a 60fps em todas as câmeras desse aparelho. Isso mesmo, até a frontal tem essa funcionalidade. Por enquanto, o Motorola RAZR 50 Ultra ainda não foi anunciado aqui no Brasil, mas ele está sendo vendido por 1.200 euros no exterior, algo em torno de 7.300 reais em conversão direta e sem considerar impostos brasileiros. Lembrando sempre que esse preço sempre cai bastante após alguns meses de mercado. Assim, levando em consideração que a Motorola não subiu os preços em relação à geração passada, pelo menos lá fora, o RAZR 50 Ultra é sim uma boa evolução. O aparelho claramente teve melhorias construtivas com o IPX8, encontrou um design próximo da perfeição no segmento e usá-lo é um tanto satisfatório. As câmeras estão oferecendo ótimos resultados no dia a dia, as telas trazem boa quantidade de brilho, principalmente o novo display externo de 4 polegadas. Não posso esquecer de falar que o vinco na tela interna também reduziu e isso é muito bom, enquanto o carregamento rápido é ótimo para um celular flip que, por motivos óbvios, precisa ter uma bateria menor. Ou seja, o Motorola RAZR 50 Ultra tem tudo para fazer sucesso e ser o primeiro dobrável de muita gente, principalmente aqui no Brasil. Contudo, é aguardar e ver por quanto a Motorola disponibilizará o aparelho por aqui. Se ele mantiver o preço da geração passada, já será uma boa notícia para competir com o Galaxy Z Flip. A título de curiosidade, o aparelho foi lançado por R$ 8.000, mas hoje, na data dessa publicação desse vídeo, já é possível comprar o RAZR 40 Ultra pela metade do preço. Em suma, tudo vai depender do preço e não vamos nos adiantar por aqui, até porque vem análise por aí e esse rapaz já está em testes na bancada do TudoCelular. E é chegada a hora de eu me despedir, mas antes quero reforçar o pedido do seu like nesse vídeo e também quero saber a sua opinião sobre o RAZR 50 Ultra no campo aí para os comentários no YouTube. Gostou do dobrável? Você compraria? Ele vai ser competitivo? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.